Vamos testar o ovo na água. Então vamos lá, se afundar ele tá bom. Vai o primeiro, afundou. Segundo, afundou. Terceiro, afundou. Quarto, boiou. Quinto, afundou. Sexto, boiou. Opa, afundou. Sétimo, boiou. Oitavo, cadê? Boiou. Já perdi três. Vamos ver aqui. Mais um aqui. Vamos pra outro. Deixa eu ver. Tem três boianos. Vem aqui. Quatro boianos. Vamos lá aqui. Vamos ver o outro aqui. X, cinco boiando. Vamos aqui. Resumindo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco boiando. Esses cinco vão ter que jogar fora. Os que afundaram, prestam. Então vamos tirar os que boiou. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente tem um em dúvida aqui. Será que ele tá ou não? Boiou. Tirou a dúvida. Olha o tanto, ó. Perdeu tudo. Esses aqui ficaram bons.